E aí, subiu, subiu a placa de 15, virou a placa de 5 E aí, subiu, 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 subiu categoria, é aí que saem os pilotos da categoria VX2, é aí que saem os pilotos da categoria VX1, é aí que sai o futuro do Velocross, é aí, é dessa posição, aí que vai pra outra posição, que é a categoria VX2, que é a categoria VX1, é os pilotos que aceleram e aceleram forte. Na primeira colocação ali o Matheus Felipe, Matheus Felipe, ele vem da primeira colocação aí o Matheus Felipe vai passando por aqui, no melhor 245, o Velocross, o VX2, o Matheus Está aí, o 1-245, Matheus Felipe é o primeiro colocado no Velocross, está aqui temos a transcendedorность , é o 10 pior que o Velocross, aí o segundo é ocedor nela 410, aí vem da primeira colocação, o Xianza, o Infinito está na terceira colocação e vai depois de tentando lá! Ele vai disputando lá o piloto de Mateus Filipe Na frente do meu amigo Duíga Lá da cidade de Eldorado Daí na responsabilidade Aí o Mateus Filipe, ele já passa por ali Ele passa, tem uma especial na terceira volta já O Mateus Filipe, o ovelhinho Vem lá na segunda colocação É o número 21, o ovelhinho Ele vem na segunda colocação ali Já passa por aqui, já fez a segunda roda Aí ele O piloto de Gabriel colocado Quarto colocado Vão brigando, vão brigando e brigando forte Na categoria Júnior Na categoria Júnior Os pilotos andam muito forte Aí os pilotos Da categoria Júnior É o Duicão É o Duic que não fez E o Gokia está aí a responsabilidade Do líder da prova O líder da prova É o do dentro É o Mateus Filipe Ele vem trazendo O Odenia O Odenia Na segunda colocação ali O Odenia quer reencoçar O líder da prova O Odenia quer reencoçar 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 O erro do Gabriel, ele está ali, também a treina ele está bem. A treina do silêncio é o silêncio da Academia Júnior. E quando o nível, o nível do silêncio é padrão, aí leva a largada e é 50% da prova que o treino é administrar. Mas 50% é administrar a prova durante uns 10 minutos mais duas voltas, 12 minutos mais duas voltas para o piloto da Academia Júnior. Aí, o líder da prova é o Matheus Feliz, Matheus Feliz da primeira colocação ali. Depois da ultrapassagem, o Pedro Holândia, o segundo colocado é o Ovelhinha. Aí o líder da prova, o líder da prova é o piloto, o piloto Matheus Feliz. Ele vem ali, ele deixou. É, o Tuíka deixou na responsabilidade do Boquinha. E ele vem ali, já vem acelerando e acelerando forte. Não tem diferença na categoria de hoje. É pegada no governo da Fim. É pegada no governo da Fim. Aí, o Pedro Lobo quer chegar no Exílio Caminhão. O Exílio Caminhão vem, vem ali a diferença. O Exílio Caminhão vem, vai acelerando e acelerando do Caminho Romano. Mas, olha o lado último, é o piloto da categoria Júnior. É o piloto da categoria Júnior. Vários pilotos patrocinados pelo CT Couga. Vários pilotos aí, patrocinados pelo CT Couga. Está aqui, parabéns. E o Pedro Lobo, Pedro Lobo está lá no geral, que ele não caiu. E a Júnior é pegada, é pegada. É pegada, o piloto da categoria. Olha ali, olha o líder. Olha o líder ali. É o Matheus Felipe, é o Matheus Felipe, é o Matheus Felipe, é o Matheus Felipe, é patrocinado pelo Xabacá. A Júnior é o Matheus Felipe, é o Matheus Felipe, é o Matheus Felipe, é o Matheus Felipe, é o Matheus Felipe. Aí, o piloto, aí o piloto do Melo 15, o Pedro Lobo. Pedro Lombo já passou por aqui também, é o Pedro Lombo já passando por na lista 10 no menor 15 Aí o senhor agora vai fazer uma coisa, é o Pedro Lombo Porque o Nive, ele vem acelerando, vem acelerando e acelerando forte O Matheus Sereves, na categoria 5, ganho a carreira Olha a categoria 65, a categoria Minimot É, e acaba forte, a categoria 3 Ele vai para a categoria 21, 22, olha isso Aí o Número 3, Número 3, Enzo, Enzo Gabriel, Número 3 O Enzo Gabriel, Número 3, ele vem, Enzo Gabriel, Número 3 Ele vem, Enzo Gabriel, Número 3, ele vem, ele sabe, ele é piloto, ele é inteligente, ele acelera, ele é forte Aí o Jogaradinho, o Injabro, ele recebeu, né, já está fechando a sua volta E agora o líder da prova vem lá, o líder da prova vem para fechar mais uma volta Vem para fechar mais uma volta, o líder da prova Doze minutos, regularmente, vai recender Vai recender Sua volta, sua velhinha também O velhinha, recendeu a placa de sua volta O piloto, piloto Número 3, é o Enzo Gabriel, ele vai encostando, ele deixou para estourar no final Ele deixou para estourar no final Ultraseira, é o corte das águas É aqui O Brasil é o Understand, ele é shoes O Brasil é o Estado pelo Educa, é patrocinado pelo neutral Light E é patrocinado pela Paramá Paramá, Número 3, de Kwa É! 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 Ele vai tentar fazer o que mais vai dar o que mais vai dar o que mais vai dar o que mais vai dar. Trai, recede. Ele é. Sério, bandeira quadriculada! É! Eu ia ser aqui o que mais vai! Que passar em! Aí chama o Matheus Felipe pra nós conversarmos com a... Pedido para o Matheus Felipe. Vamos com ele aqui com o nosso... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma